Mas estamos com o Henrique André porque tem uma ação muito legal que vai acontecer no início da semana que vem na Arena MRV, o novo estádio do Atlético. Nos conte isso aí Henrique, boa tarde. Boa tarde Claudão, boa tarde para todo mundo que está ligado no Rádio Esportes. Pois é, na segunda-feira, dia após Atlético e Flamengo, o Atlético vai promover um encontro, uma ação lá na Arena MRV com o Sulis. E qual que é a intenção? Bom, o Atlético quer fortalecer a marca no exterior, mas quem chega agora com a gente no Rádio Esportes é o conselheiro grande e benemérito Emir Kadar, que também é cônsul da Síria. E ele vai explicar a intenção do Atlético e esse encontro marcado para segunda-feira lá na Nova Casa dos Atleticanos. Senhoras e senhores ouvintes da Rádio Tatiaia, aqui quem vos fala é Emir Kadar, cônsul da Síria em Minas Gerais. A notícia que eu queria dar para vocês é que no próximo segunda-feira, dia 20, às 14h30, o Corpo Consular de Minas Gerais estará fazendo uma visita às obras da Arena MRV, a maior obra esportiva do Brasil neste momento. O objetivo dessa visita é um convite que o Atlético fez ao Corpo Consular para a expansão da sua marca, para que possa ser divulgado o clube em todo o mundo, através dos consulados, das embaixadas, e que se faça a expansão dessa marca Clube Atlético Mineiro. Mas que agora precisa, com essa nova fase do time, com essa nova fase do clube, com esse tamanho que o clube alcançou, nós precisamos de incrementar o conhecimento do mundo inteiro sobre o Clube Atlético Mineiro. E esse é o objetivo. Nós teremos a visita de 25 cônsules, até agora, pode ser que até o dia da visita, esse número aumente. E que, com certeza, enviarão para as suas embaixadas, e essas embaixadas se enviarão para os governos do mundo a que eles representam. Então, eu acredito que seja de grande valia para o Clube Atlético Mineiro essa visita. Segunda-feira, dia 20, às 14h30, na Arena MRV. Está aí, então, o Emicadá falando com a gente na Itatiá, explicando esse encontro de cônsules lá na Arena MRV, e o objetivo de fortalecer a marca do Atlético também no exterior. E o objetivo de fortalecer a marca do Clube Atlético Mineiro,